Dando continuidade no assunto microfones e podcast, que já é um spoiler para os próximos episódios, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre microfones, sobre tipos de microfone, aplicações de cada tipo de microfone e como escolher corretamente o seu microfone. Então, se você está por aí e ainda não está inscrito no canal, fica a sugestão, se inscrever no canal, ativar sininho, porque o conteúdo vem logo depois da vinheta. Muito bem, eu sou Marcos da Sigma e o papo hoje é microfone. O número de microfones existentes no mercado é enorme, é realmente grande. E a escolha do microfone correto para cada aplicação é aparentemente complicado, mas não tem nada de complicado não, tá? Essa escolha não precisa ser tão angustiante. Embora a cada dia encontremos mais e mais marcas por aí, nós podemos resumir os tipos de microfone em exatamente quatro. A ideia aqui é explorar um pouco cada tipo de microfone e aplicação de cada um deles. Então, sem mais delongas, vamos lá. Microfone dinâmico primeiro, microfone condensador de diafragma grande, microfone condensador de diafragma pequeno, microfone de fita. Esses são os quatro tipos de microfone que nós vamos ver aqui. E se resume a isso, tá? Na verdade, são três. Eu que dividi em quatro para melhor entendimento de vocês. Então, vamos ver a característica de cada um deles. Dinâmico. São os famosos cavalos de batalha. Esses microfones são relativamente, relativamente baratos, mas são duráveis, robustos e têm um som perfeito. Pronto. A gente já explicou em programas anteriores os microfones dinâmicos em comparação com os condensadores. O link vai estar em algum lugar aqui na descrição. Basta lembrar que esses microfones usam uma bobina de indução móvel suspensa num campo com um imã. E são exatamente, para resumir, são um alto-falante ao contrário. Pronto. Outra característica das mais desejáveis é o fato de não necessitarem de alimentação. O famoso Phantom Power. Eles funcionam bem para praticamente tudo. São excelentes para fontes altas, como baterias, guitarras, baixos. Eu me aventuro a afirmar que, independente da sua aplicação, você precisa ter um desses aqui na sua coleção. E se você quiser escolher apenas um, a sua escolha não pode ser equivocada. O modelo é... Da Shure, o meu sonho de consumo. De verdade. Muito conhecido para aplicações de podcast profissional e, com certeza, utilíssimo em qualquer gravação. Claro que há modelos similares, de grande qualidade. Eu estou usando aqui um Shure SM58. Fantástico também. Bem, obviamente, há outros modelos interessantes de microfones dinâmicos, como o Sennheiser MD42, Maqui 89D. É fantástico também. Excelente relação custo-benefício. Tenho indicado alguns desses modelos para aplicações de podcast e a aceitação deles é simplesmente incrível. Agora, condensador de diafragma grande. Eles lembram muito a gravação em estúdios, tá? O microfone e condensador lembram estúdio. Eles são relativamente grandes e com uma aparência muito, mas muito profissional. Nós já vimos em posts anteriores, vai estar o link aqui, descrição, a definição de condensador, tá? Que ele converte vibrações acústicas em corrente elétrica, tá? Isso significa que o condensador precisa de uma fonte de alimentação. Lembram disso? Para ele funcionar, ele precisa de fonte de alimentação. O famoso Phantom Power. Outra característica forte desses microfones. Eles são muito mais sensíveis que os dinâmicos. Logo, utilize-os em ambientes silenciosos, porque eles captam tudo. Esses microfones proporcionam qualidade sonora muito agradável para vozes, aquela qualidade sonora só vista em estúdios. É claro que eles também podem ser utilizados para outras aplicações, outras finalidades. Logo, é interessante considerar ter um condensador no seu arsenal. Especialmente, se você escolher um microfone condensador, procure um com opção de padrões polares selecionáveis. Temos um vídeo falando do que é padrão polar e vai estar em algum lugar aí na descrição, tá? Isso ajuda muito a escolher corretamente a fonte sonora, deixando de lado possíveis ruídos. Isso torna esses microfones mais versáteis e prontos para qualquer desafio no seu estúdio. Microfones condensadores e diafragma pequeno. Esse tipo de microfone, também conhecido como condensador lápis, aí nas bocas, são menores que os condensadores grandes, porém muito bons de trabalho. Eles costumam ter a extremidade superior estendida e respondem com padrões de captação bem legais, bem consistentes, perfeitos então para a captação de instrumentos acústicos. Guarda isso. Por último, microfones de fita, Ribbon. Essa tecnologia de microfone de fita remonta aos primórdios dos microfones. Eles têm esse nome por usarem uma fita ultra fina de material eletrocondutor suspensos entre polos de um ímã para gerar um sinal. Esses microfones de fita são muito valorizados pelo seu tom quente e vintage. Bonita essa palavra, né? Eles são perfeitos para você lidar com excesso de agudo, para lidar com amplificadores de guitarra, com baterias e metais. Agora uma dica quente, tá? Anota aí para você que trabalha com um microfone desse. Mesmo os microfones de fita atuais, tá? Eles não são tão frágeis quanto os primeiros. Eles ainda são frágeis. Então, anote essa dica. Para trabalhar com esse tipo de microfone, nunca, mas nunca mesmo forneça 48 volts para eles. Não forneça phantom power. Você corre o risco de eletrocutar a sua própria fita, danificar o microfone e, eventualmente, perder até a garantia do equipamento. Fique atento na escolha dos seus microfones. Essa é a fase mais importante da sua gravação. Aprender a escolher o microfone certo, que atenda à sua necessidade. Então, agora que você sabe como escolher o seu microfone baseado na sua gravação, na sua aplicação, bora gravar. E se você gostou do assunto, lembra de dar um likezinho e de ficar ligado no Sigma Experts. Por quê? Dando um spoiler para o próximo episódio, nós vamos começar a falar muito mais de podcast. Você vai aprender bastante sobre podcast aqui com a gente. Então, te vejo por aí.